Tati, o bagulho é o seguinte, 524 dólares, 2x E 2x de novo, eu vou morrer do coração desse jeito Filha da puta, vamos! Nossa, eu não aguento não, entrou a Alpe Desert Hydra Factory New, ó 1.800 dólares, ainda entrou mais 250 e pouco aqui, ó Olha, se eu tivesse metido outro all-in, ó, ia de novo 1.800, eu já tô bem satisfeito, inclusive Então eu vou deixar esses 200 até 5 Beitei, 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 beitei Não vou deixar até 5, não Puta merda Caralho Por que que eu não deixei até 5, velho? Ah, Saulin, tem algum método fácil de dobrar o dinheiro? Aqui, ó, 500 em 2 Foi! Ah, eu apostei tudo Meu Deus do céu Puta que pariu! Puta que pariu! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Eu não tô louco! Glória a Deus, pai Foi sem querer que eu apostei tudo, clã 5 mil dólares 5 mil dólares Eu quase morri do coração Agora parei, parei pra caralho, porra Tava com 500 dólares Fiz 500 dólares virar 5 mil Vou falar pra vocês o que que foi o meu erro aqui Só que acabou, né, sendo minha sorte O que aconteceu aqui, ó Já tava selecionada a Alp E aí eu cliquei na faca e falei Pô, só a faca que tá selecionada Só que selecionou a porra toda Que a Alp já tava selecionada E aí eu apostei a porra toda no 2, velho Guys, quem quiser entrar aí Quando você vem aqui, ó Em Deposit no CS Feio Aqui no Referral Code Você vai usar Saulo S-A-U-L-L-O E aqui no Secret Code Você vai usar Saulo também S-A-U-L-L-O Eu recomendo que vocês esperem Pra usar o Secret Code Só quando aparecer Que o bônus tá de 45% Aqui em cima, tá? Se aparecer o erro Espera que eu vou corrigir esse erro, ok? E aqui eles aceitam Depósito por Pix Aceita de boleto Cartão de crédito Skins de CS Criptomoedas, etc Fechou? Tchau